Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém mora no lar. Cada um pobre que passa por ali, só pensa em construir seu lar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar, seu pedacinho de terra pra morar. Quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar, seu pedacinho de terra pra morar. E assim a região sofre modificação, fica sendo chamada de nova aquarela. É aí que o lugar, então passa a se chamar favela, favela, favela. E aí E aí E aí E aí